Olá, eu sou Alessandra do canal Alessandra Mamusca. Pra você que não me conhece, eu eliminei 37 quilos com reeducação alimentar e jejum intermitente. E no vídeo de hoje eu vou falar alguns motivos pra você começar a beber água em jejum todos os dias. Se você gostou do tema, já mete o dedão aí no like e se inscreve no canal. E durante o dia todo a gente acaba aí perdendo o líquido, né? Ou seja, a água do nosso organismo, seja por suor, xixi, lubrificação dos olhos, enfim. Basicamente pra tudo funcionar direitinho a gente tá aí utilizando o líquido no nosso organismo. Pra mastigação, digestão, enfim, pra tudo. E durante a noite não é diferente, né? Porque durante a noite você vai tá suando, se você sonha você também vai tá aí gastando líquido, perdendo líquido. Os seus órgãos continuam funcionando todos, porque você está vivo. Então tudo continua funcionando aí. O seu organismo, ele vai se preparando na noite pra o dia seguinte. Então você vai tá perdendo líquido nos rins, né? Que acorda logo de manhã e já corre pro banheiro. A maioria das vezes a gente acorda apertadíssimo pra fazer xixi. E justamente por isso, porque o seu organismo funcionou aí durante a noite, né? Então acorda apertadíssimo pra fazer xixi. Então todo ser humano, independente, idoso, criança, enfim. Todo ser humano, ele acorda logo pela manhã já desidratado. Porque o organismo trabalhou a noite toda e foi perdendo líquido. Então é de praxe. Todo ser humano acorda desidratado, né? Tem dia que a gente já acorda com aquela sede, né? Com aquela sede desesperada que não precisa nem ser um hábito de beber água. Seja porque comeu alguma coisa salgada na noite anterior ou alguma coisa muito doce na noite anterior, né? Então tem dia que a gente acorda já que é correr beber água. Mas, independente disso, se acordou com sede ou não acordou com sede, a primeira coisa que se tem que fazer ao levantar é realmente beber uma grande quantidade de água. Que quantidade, gente? Seja uma garrafinha de 500ml ou quatro copos de água. Porque mesmo que você acordar de boa, sem aquela sede naturalmente, você vai estar acordando todos os dias desidratado. Então é muito importante acordar e logo beber água. Você acordando e logo em jejum bebendo água, você vai estar acontecendo ali uma renovação de células muscular e células sanguíneas. E se você sofre de azia, má digestão, gastrite, aquela queimação no estômago, né? Então logo de manhã você tomando água em jejum vai te ajudar, vai diminuir isso. Por quê? Durante a noite, durante o período que a gente tá aí dormindo, o nosso organismo ele produz o suco gástrico, né? E você tomando essa ação de beber a água logo pela manhã, esse suco gástrico, essa água vai limpando esse suco gástrico. Então tudo isso vai melhorar e vai jogar fora toda essa acidez do seu organismo. Lembrando, gente, que eu tô falando aqui de água natural, tá? A primeira coisa que você tem que ingerir logo ao acordar é água natural. E se você sofre de intestino preso, ou seja, né? Tem alguma dificuldade de ir no banheiro fazer o número dois, saiba que você bebendo água em jejum, isso vai melhorar. Por quê? A água vai chegar ali no seu estômago, né? E o seu estômago logo vai avisar o seu intestino que alguma coisa chegou. E vai começar a trabalhar. E essa coisa sendo líquida, vai lubrificando tudo, né? E aí vai trazendo aquele resultado bom que vai te ajudar aí no banheiro. Agora imagina comigo. Imagina comigo aí o seu estômago e seu intestino, certo? Se, ai, bebi água em jejum, mandou água lá pra baixo. A água vai descendo, vai descendo, chegou no estômago, o estômago vai avisar, né? O seu intestino vai começar a funcionar e vai mandar água pro seu intestino. É automaticamente isso. E aí já vai lubrificando ali. Então você vai com mais facilidade no banheiro. Agora vamos fazer o inverso. Você acordou de manhã, foi lá no banheiro, fez o seu xixi, sentou, pegou um pão com manteiga, um leite com achocolatado ou com café indiferente, e mandou pra baixo. Tá imaginando? Então vai descendo o pão, chegou ali no estômago, junto com o leite, vira aquela fermentação. E aí já não vai tá lubrificando todo o seu intestino. Porque aí já vai travar, já vai empaçocar toda aquela massa, já vai fermentar, aquela acidez do seu estômago vai piorar, e você vai ficar passando mal o dia todo. Né? Então é por isso que ajuda e ajuda bastante, gente. Vale a pena tomar água mesmo. Acredito que tá ficando aí bem claro, né? A explicação que eu tô dando, né? Fiz aí até um desenhinho. E vale realmente a pena tomar muita água aí, de preferência aí os 500ml, quatro copos d'água, que vai, com o tempo, vai trazendo essas maravilhas pra dentro de você. Tem que tomar todos os dias. Vai tomando aos poucos. Ai, eu não consigo tomar água, eu não consigo tomar dois copos. Hoje você toma um, amanhã você toma dois, e assim você vai aumentando dia após dia. Tá? É um hábito que vai se adquirindo. Outra coisa maravilhosa que vai começar a acontecer com você, se você tomar água todos os dias em jejum, vai ser o aceleramento do seu metabolismo. É isso mesmo. A água em jejum, ela vai ajudar aí a acelerar o seu metabolismo, que basicamente é, você vai começar a queimar mais gorduras. Então, se você tá precisando perder uns quilinhos, começa a criar esse hábito de tomar água todos os dias em jejum. E pra você que tá precisando perder mais quilinhos, dá uma olhadinha lá no meu Instagram. É o mesmo nome do canal, Alessandra Mamusca. Lá eu posto dicas, posto meus pratos, o dia a dia. Tenho certeza que pode ajudar. E lembrando, e mesmo depois que você ter tomado a sua água em jejum aí pela manhã, ou logo aí durante o dia todo, ou continua ingerindo água, não é só pela manhã, gente. Durante todo o dia tem que se ingerir água, muita água. É sempre muito importante respeitar o intervalo de no mínimo aí 30 minutos, né? Antes das refeições. Então, você bebeu a sua água e espera uns 30 minutos, aí você vai poder se alimentar, almoçar, tomar seu café da manhã, seu lanche, enfim. Fazendo dessa maneira, você vai ter uma maior absorvição de nutrientes, né? Ou seja, se você comeu lá um abacate, aí você respeitando esse limite de água, né? De 30 minutos, você vai absorver melhor os nutrientes dessa fruta ou dessa alimentação. Então é isso, gente. Gente, a água é aí um líquido barato, abençoado. O único efeito colateral que você vai ter, né? Não tem como não ter, é fazer bastante xixi. Você vai começar a ir mais vezes aí no banheiro. Mas isso é maravilhoso. Significa que seu corpo tá funcionando, né? Maravilhas aí. O xixi tá saindo mais clarinho. Vai começar a eliminar gordura pela urina. Então, maravilha. O único efeito colateral de se beber muita água é o xixi. Não tem jeito. Eu vou beber minha água aqui. E todo esse papo de beber água... Acaba me deixando com sede. Sede e vontade de fazer xixi. Já tá me dando vontade pra xixi? Sede, tudo junto. Então, comece agora a criar esse hábito. Se você não tem esse hábito de beber água pela manhã ou beber água durante o dia, comece agora a criar esse hábito pra você. Comece a criar um pouco mais de carinho por você, tá? Esse é o meu conselho. Eu espero aí que tenham gostado do vídeo. Curte, compartilha com alguém que esteja precisando desses conselhos, tá? Um beijo e até mais.